E aí, beleza? Estamos gravando mais um vídeo, estamos aqui de volta no Space Engine News Então isso aqui tá pra continuar um vídeo, pra continuar a campanha do Space Engine News Porque lá no último episódio a gente tava naquela estação espacial lá, suspeita E a gente acabou vindo pra parar aqui, parece que é uma lua, cara Parece que é uma lua E agora a gente tem a capacidade, deixa eu ver o que a gente tem aqui pra gente pegar Temos armas, temos umas armas e mais uns tubos aqui E vamos ver que a gente não temos ferramentas, então vamos ter que fazer Então a gente vai ir lá, pra seguir pra essa A gente tá aqui, vamos seguir a pé aqui pra gente ir até a base Mas só que ele tá falando pra gente utilizar o jetpack Então vamos utilizar o jetpack, apertando o X E a gente vai, pra gente poder chegar mais rápido Ele tá falando que a gente pode regular a nossa forma de, no Q e no E Entendeu? Que faz esse negócio aí A gente já organiza aqui E vamos estar chegando aqui A uma base lunar aqui Vamos ver o que a gente tem aqui A nave toda caída aqui E vamos lá continuar aqui Aparentemente a gente tem que, essa base ainda tá funcionando Essa base lunar, apesar de estar um pouco destruída Tem os materiais aqui tudo destruído Mas parece que ainda tá funcionando Então vamos entrar ali Vamos ver se essa porta funciona Vamos ver aqui O sistema O sistema tá indicando aqui O que que é o que o sistema tá indicando Que a última, última atividade A 79 dias, 70 dias atrás Pós 4 A garagem Vem pra cá O que que a gente tem por aqui Tem um carro aqui Mas tá todo destruído É, tá tudo danificado Vamos ver Vamos ver O que que Tem tubos Tem tubos aqui Pra gente pegar Opa, tem mais munição Um rifle aqui Esperto Vamos pegar E vamos ver O que que tem que fazer Ah A gente tá falando Pra gente ir pra torre de controle Então Tá bom Vamos lá O que vamos ver A gente tá aqui Continuando a nossa investigação Aqui Pra gente saber O que aconteceu Tá acontecendo Nessa Nessa base Porque aqui É uma parada Meia investigativa E vamos ver Não sei O que Vai falar Galera Curti Realmente Curti essa base Fizeram Fizeram Bem Feito Vamos ver Isso aqui é o que Elevador Não Elevador Não é pro elevador Por favor Tá aqui Vamos pra gente Vim aqui Na torre de controle Power online Base status online Tá tudo Funcionando Live Sofort Funcionando Comunicações offline a base aqui, temos que apertar esse botão olha legal esse sistema, que montaram essa porta, achei bem interessante a gente tem que ir para aquele elevador, vamos ver o que tem lá em baixo deve ter alguma coisa para a gente atacar, se o jogo nos deu munição, pode ter certeza que alguma coisa lá em baixo tem vou pegar aqui um, pegar aquela ai, é esse rifle aqui que ele é melhor, pronto para que a gente tenha a oportunidade de usar esse, eu vou dar uma olhadinha aqui, espera ai que eu já vou ver, mas vamos recuperar tudo aqui minhas coisas, vamos ver o que tem aqui para a gente pegar, tem mais tubos a gente está precisando pôr em quanto de dobro de oxigênio vou dar uma investigada aqui em cima que eu tô sentindo que lá embaixo vai ter alguma treta e a gente que vai acontecer lá embaixo vamos lá vamos lá garagem elevador vamos lá pro elevador logo vai vamos descer lá embaixo só sei de uma coisa eu tava vendo se eu tava encontrando eu tava vendo se eu tava encontrando mais alguma munição tem 900 balas vamos ver se aqui tem algum baú antes de descer E aí não dá pra ver, mas eu queria entender como isso aqui funciona será que é algum tipo de turbina? porque sou um engenheiro e eu quero descobrir como é que essa coisa funciona bom, vamos lá realmente é pra mim apertar isso aqui vamos lá cara, eu vou investigar como é que isso aqui tá aqui o segredinho tá aqui o segredinho é, esse é o segredo olha só é um reator e tem um mecanismo aqui embaixo eu sou curioso galera então eu fui ver eu queria entender como isso funciona são propulsores esse elevador é tipo uma nave vamos ver o que tem aqui tem gelo aqui esse tanque esse tanque aqui parece que tava o que lá tá aí no operante peraí, deixa eu apertar aqui cara, eu tenho certeza que eu deixa eu colocar a ferramenta aqui na mão vou carregar o máximo minha vida aperta L aqui eles estão falando que os drones estão que os drones estão drones de defesa mas a inteligência artificial deles está desligada por enquanto não, vamos continuar galera desculpa aí e vamos ainda parece que é uma área de mineração uma área de escavação aqui beleza vamos ver aqui temos um baú aqui vamos ver o que tem aqui mais munição uma arma tanque de oxigênio eu preciso estou precisando por enquanto vamos ver tem o que mark furnace bom, a gente tem que ir pro centro de escavação mas por enquanto deixa eu dar uma verificada aqui que eu estou sentindo que vai ter alguma treta por aqui explosivos explosivos dentro dessa sembra não, vamos lá vamos seguir o negócio não vamos ficar explorando qualquer coisa com certeza vai ter alguma forma para a gente vir para cá ativo escavação site a gente tem que ir para o sítio de escavação em dois caminhos tem que ir para cá e sítio de escavação sítio de escavação ele está falando que é para cá sítio de escavação isso aqui tem é só um coletor uma sala médica aqui enche a nossa vida usa o botão para ativar a projeção aparentemente aparentemente essa aqui era um artefato que eles tiraram daqui é humm eu sabia que ia ter treta sabia ai corre corre não se for ar Vamos lá. Vamos lá. Pronto, isso aqui é isso que nos detecta. Vamos ver se a gente tem alguma coisa para a gente pegar aqui. Já tem um drone maluco ali. Bom, ele está desarmado, não vai me oferecer perigo. Oi! Oh caramba! O negócio foi... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?